Tá gravando? Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, tá? Prazer, Rodrigo aqui falando. Nesse vídeo aqui eu vim estar falando a respeito do pau de jumento. É um assunto muito forte, muito polêmico, a pedido de muitas pessoas. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra estar ajudando você que tá pensando em comprar o pau de jumento. Então, de extrema importância que você assista esse vídeo com bastante calma e preste atenção nas informações que eu quero te passar aqui, tá? Inclusive, pra você não acabar caindo em falsas promessas e pra você não acabar caindo em um golpe. Então, é de extrema importância que você saiba todas as informações. Então, se possível, assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar e muito. Beleza? Bom, e o que é o pau de jumento? O nome já entrega, né? O nome já diz tudo. É um produto adulto da área de sexualidade masculina, tá? Pra quem é homem que tem problemas com ejaculação precoce, disfunção erétil, né? Pra homens que deseja também aumentar o apetite sexual, aumentar também o tamanho do órgão genital, uma promessa muito forte, aumentar e engrossar o tamanho do garotão. Mas e aí, como é que ele funciona? Pessoal, ele é um produto 100% natural, não tem efeito colateral nenhum. Qualquer uma pessoa pode utilizar, tá? É um produto que você vai estar tomando, cada pote do pau de jumento tem 60 cápsulas. Então, você vai tomar duas cápsulas por dia, uma antes do almoço e outra antes da janta, tá? 30 minutos antes dessas principais refeições. Ele vai estar agindo diretamente no organismo. Você vai sentir, tá? Nos corpos cavernosos do seu garotão, ele vai estar bombeando muito mais sangue. O fluxo sanguíneo vai aumentar e, consequentemente, vai estar aumentando aí tua vontade, o desejo de ter relações com a tua parceira, tá? Ele vai também estar aumentando o teu garotão, engrossando de forma natural. Você vai sentir e retardando a tua ejaculação precoce de forma definitiva, tá? E o melhor de tudo isso, de forma definitiva. Ou seja, não são efeitos passageiros, é por resto, tá? Tratamento de 3 a 5 meses, que é um indicado para ter resultados permanentes, tá bom? E ele chega em 7 dias úteis na sua região, tá? Ele chega em uma embalagem discreta de papelão, ninguém vai saber que vai ter chegado na sua região. E possui a garantia de 30 dias, beleza? E, pessoal, uma dica muito importante, inclusive, que eu ia esquecendo, para você estar tomando cuidado, para você que está pensando em adquirir, toma muito cuidado com falsificação. Muitas pessoas estão tomando produto falso, comprando em sites aleatórios, tá bom? Muitas pessoas não estão recebendo, outras pessoas estão utilizando produto falsificado e está tomando aí, até efeitos colaterais, cara. Toma muito cuidado para você não colocar a sua saúde em risco. O pau de jumento original, ele é apenas pelo site oficial, beleza? Mas para estar te ajudando, eu peguei o site oficial e deixei aqui na descrição desse vídeo para estar evitando que você tome golpe, para você não sofrer com efeitos colaterais e não perder o seu dinheiro, beleza? Então é isso aí, rapaziada, um vídeo simples, rápido, bem objetivo. Se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, eu peço, por favor, que você compartilhe esse vídeo aqui para estar ajudando mais pessoas, beleza? E se você ficou com qualquer tipo de dúvida, comenta aqui abaixo aqui sua dúvida para eu estar te respondendo e tentando te ajudar, beleza? Então é isso aí, para vocês aí eu desejo ótimos resultados, utilize da maneira correta todos os dias que eu indicava que você faça o tratamento e não ingira, não tome bebida alcoólica durante o tratamento, beleza? Então é isso aí, um abraço e tamo junto, pessoal! Então é isso aí, um abraço e tamo junto, pessoal!